Se eu não fosse cantora, sabe o que eu gostaria de ser? Vamos acompanhar a estreia da Anitta, a grande promessa do automobilismo! A primeira brasileira num treino classificatório buscando a pole! Tá voando baixo! Vai, Anitta! A pole position é dela! Anitta! Como todo brasileiro, eu amo velocidade. E a Renault vai te deixar mais perto dessa paixão, com a promoção Speed Drive. Você pode ganhar um Sandero RS exclusivo. Pra concorrer, é só fazer um test drive, um serviço Renault, ou comprar um carro zero. Acesse o site e participe. Você, pilota? Tá bom. Ah, é? Entra aí, então. Devagar!